Daniel, foi anunciado que a Dataprev chegou a um acordo com a Telebrás. Explica para a gente o que este contrato prevê, ou qual é exatamente o serviço que a Dataprev está buscando junto com a Telebrás. Boa tarde. Este é um contrato firmado entre as duas empresas para atendimento aos links de acesso da rede da Previdência Social aos data centers da Dataprev. A Dataprev tem hoje vigente contratos com operadoras que fazem interligação de mais de 1.700 pontos no país. Isso inclui agências do INSS, entidades parceiras, gerências regionais, gerências executivas do próprio INSS, que sustentam toda a malha de sistemas da Previdência Social. Então, nós tínhamos um processo licitatório para a substituição desses links, os contratos estavam chegando ao seu término, e a Telebrás acenou com a possibilidade, e essa é uma conversa que já vem se desenvolvendo por muito tempo, mas eles acenaram com a possibilidade de atender todos os links de uma forma integrada num contrato único conosco. Colocamos alguns fatores importantes. Acho que o principal era que a gente mantesse o preço e a qualidade dos circuitos e o preço vigente dos contratos atuais, com preferência um pouquinho de redução. E eles conseguiram aceitar um desafio e fecharam aí uma proposta de atendimento a todos esses links. Para a Dataprev foi interessante trocar múltiplos fornecedores por um único, isso tem uma importância na própria operação? Isso nos dá uma certa flexibilidade na gestão desses contratos. Atualmente, nós temos seis contratos para cobrir o território nacional, incluindo a e-satélite, e quatro operadoras responsáveis por esses contratos. Então, nós temos um ganho operacional, sim, de uma gestão mais eficiente, uma gestão centralizada, onde a Telebrás assume toda essa gestão da rede ao longo dos próximos cinco anos. Esse contrato entra em vigor quando, a partir de quando o serviço passa a ser prestado pela Telebrás? O contrato foi assinado essa semana, e aí tem todo um processo de migração dos contratos vigentes, isso é um processo que está estimado para ser executado ao longo desse ano, a expectativa é que até dezembro as migrações terminem e a Telebrás assuma. Então, não é uma ruptura, é uma migração gradual que toda empresa, que as empresas vão fazendo para os contratos, dos contratos vigentes para o contrato da Telebrás. Nós estamos falando em links, que tipo de links são esses, que velocidade estamos falando, o que é exatamente o serviço a ser entregue? Nós estamos falando aí de toda a ligação das agências da Previdência Social, aos data centers da Dataprev, para sustentar os nossos sistemas. Então, a natureza desses links são links MPLS. Tem que ter garantia de entrega, largura de banda garantida, tudo isso. E as velocidades variam aí, não sei se de 512, 1 mega, até 40, 50, 60 megas, os detalhes dos links cheios. Então, você tem aí uma cobertura, e esse tamanho, essa largura de banda do link, vai muito, por exemplo, em função da demanda das agências. Uma agência em São Paulo, com atendimento lá de 50 mil pessoas, ela vai demandar uma banda larga, uma banda maior do que uma agência no interior do Brasil, que faz um atendimento aí de centenas de pessoas por dia. Então, tem essa diferença, essa nuance, os links têm uma variação aí, que parte de 512, 1 mega, não tem o número certo, mas que vão aí, velocidades distintas, dentro do cenário nacional. Então, vamos lá.